Quero mostrar a vocês, ó, chegou a polícia federal aqui pra me prender agora, ó, as violências do Xandão. A minha raiz tá plantada, o que eu quero vocês sabem, o jogo que eu tô jogando vocês sabem. Eu não vou me entregar, eu não vou me entregar porque acho um absurdo, chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso, infelizmente, eu vou enfrentá-los, mas tá de pé a nossa bandeira, em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública, eu não vou me entregar, tô de pé com vocês, tô de pé, não vou me entregar, eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo, pra que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade, querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender, e eu não vou me entregar. Tô mostrando a vocês que eles acabaram de chegar, é luta, é luta. Tô mostrando a vocês que o pau cantou, eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó, tô dentro de casa, mas eles estão me cercando, vai piorar, vai piorar muito, mas eu não me entrego, chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tiraria, não faço mais isso, chega, vou cair de pé, como o homem que sou, sou líder. O líder não é só de palavra, dá o exemplo, o Brasil chegou no limite da tiraria, esses caras tiranizaram a gente, Xandão, Carmen Lúcia, Fachin, tá aqui minha mulher em desespero, em pranto, já é a quarta vez que esses caras voltam aqui, chega, o pau cantou, chega, eu vou se Deus quiser, vou embora, mas deixo plantado o meu exemplo, não se entreguem ao Xandão, não se entreguem, lutem contra a tiraria, o perdão ao tirano é um assíntio, é uma ofensa ao justo e ao inocente, lutem, e eu peço a vocês, não se entreguem, lutem, lutem, combatam pela democracia, pela liberdade, Deus, pátria, família, vida e liberdade, liberdade. Chega de opressão, eles já me humilharam muito, a minha família, mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto, eu não atirei neles, é, mas arrebenta a vida, é, mas, pera aí, só um minutinho, eu não atirei em ninguém para pegar, ninguém, não atirei em ninguém para pegar, tirei no carro e perto deles, eram quatro, eles correram, eu falei, sai, porque eu vou pegar vocês, isso é que vocês têm que saber, mas eles vão vir forte, e eu não vou me entregar, não vou, chega, é muita humilhação, eu vi minha mulher chorando, eu fiquei potente, os caras pisando com a motina nas calcinhas, nos sutiãs, nas cabeçolas dela, por creme de opinião, eu nunca vim de entorpecente, eu não sou do PCC, eu não sou o Marcola, eu não sou do Viten, eu não sou o Xandinho, não dá para mim, esses caras me tratando desse jeito, não pode, acabou, lutem, a nossa bandeira está no topo do mundo, para que nós possamos colocar de pé novamente, a cruz de Cristo, no topo do mundo, esse é o nosso objetivo, Deus vai nos ajudar, eu deixo o meu exemplo, eu estou deixando a minha semente plantada, resistência, resistam à opressão, resistam à tirania, Deus abençoe a todo o Brasil, Deus abençoe vocês. Está aí portanto meus amigos, um vídeo com mais detalhes aí, sobre o Roberto Jefferson que reagiu a um mandato de prisão judicial, decretado pelo Alexandre de Moraes, e reagiu à prisão, e portanto chegou a atirar contra policiais e ainda teria... atacado com granadas os policiais. Ele dizia que não se entregava, mas oito horas depois, né, ele se entregou e está preso, né, pela Polícia Federal. A gente lamenta mais uma vez, né, eu digo que prefiro sugerir que cada um de nós oremos pelo nosso país, diante de tantos fatos violentos e falta de paz em nosso país. Meus amigos, temos o apoio cultural da Drogaria Águia, a sua farmácia mais completa da região em Varjota, onde você dispõe de um atendimento especializado em prol da sua saúde e do seu bem-estar, Drogaria Águia, no centro de Varjota. Você precisa salvar o WhatsApp, que é o 993... Aliás, 999... 463100, temos também o apoio... Antes eu lembro a você, peço a você que você compartilhe para valer nossas lives e também... É... Você envia estrelas para apoiar nossa página. Você que gosta do nosso trabalho, quer apoiar nosso trabalho, envia estrelas para apoiar nossa página. Temos também o apoio cultural de lojas Iber, Eletro e Lá e Varjota, Guaraciana e Croata. E lembro a você, peço que você também envie fotos, vídeos ou áudios, né... Informações para a nossa página. Paulino K., melhor concessionária da região em Varjota, Mercatio, Sextão do Lar, o Leopoldo e o Reirio... Estava com excelentes produtos, ótimo atendimento. E localiza-se ao lado do Luizinho das Frutas, onde você encontra as melhores frutas de Heriotab região. Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos.